1983 Palmeiras, carnaúbas, serigais Cerrados, florestais e matagais Palmeiras, carnaúbas, serigais Cerrados, florestais e matagais Ó sublime natureza Abençoada pelo nosso Criador Quando o verde era mais verde E o índio era o senhor Camaiura Calapala e Caicuru Cantava os deuses livres do lê de Xingu Ó morena Ó morena Morada no sol e da lua Ó morena O paraíso onde a vida continua Ó morena Ó morena Morada no sol e da lua Ó morena O paraíso onde a vida continua Mas quando, quando O homem branco aqui chegou Trazendo o quê? Trazendo a cruel destruição A felicidade A felicidade sucumbiu Em nome de quem? Em nome da civilização Mãe natureza Mãe natureza Revolta Revoltada com a invasão Os seus camariões guerreiros Com seus raios justiceiros Os caraíba expulsarão Mas deixe Deixe Nossa mata sempre verde Ora deixe 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 o nosso índio ter seu chão Deixe Deixe o nosso índio ter seu chão Deixe 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 o nosso índio ter seu chão Em cima agora Emoldurado em poesias Sua forma, que beleza, onde cantar buracuru Palmeiras, canal, ruas, seringais Cerrados, florestas e matagais Palmeiras, canal, ruas, seringais Cerrados, florestas e matagais Ó, sublime, ó, sublime natureza Abençoada pelo nosso Criador Quando o verde era mais verde E o índio era o Senhor Da Maiorá, Carapá e Caicuru Cantaram aos deuses, vivem no verde e chegou Ó, morena, ó, morena Morada do sol e da lua Ó, morena É o destruição A felicidade A felicidade sucumbiu Em nome da civilização Mãe Natureza Mãe Natureza, mais Mãe Natureza Revoltada com a invasão Os seus camariões guerreiros Com seus raios justiceiros Os caraíba expulsarão Mas deixe, deixe nossa mata sempre verde Deixe o nosso índio ter seu chão Deixe nossa mata sempre verde Deixe o nosso índio ter seu chão Remondurado Remondurado em poesias Como era verde o meu chinú Sua fama que beleza Podia encantar o Iapuru Palmeiras, canaúvas, cegas Cerrados, florestas e mataz Palmeiras, canaúvas, cegas Cerrados, florestas e mataz Palmeiras, canaúvas, cegas